Estamos face a uma crise mundial de saúde sem precedentes nos 75 anos da história das Nações Unidas. As pessoas sofrem, estão doentes e assustadas. Uma recessão mundial que pode vir a ter uma dimensão nunca vista é cada vez mais uma certeza. Este é um momento que exige políticas coordenadas, decisivas e inovadoras por parte das economias mais desenvolvidas. Devemos enfatizar que os países mais pobres e as pessoas mais vulneráveis, especialmente as mulheres, serão os mais afetados. Esta é acima de tudo uma crise humana que exige solidariedade. A gestão desta crise pode também ser uma oportunidade única. Feita corretamente, poderemos apostar numa recuperação que trilhe um caminho mais sustentável e inclusivo. Apelo a todos os líderes mundiais que se unam e disponibilizem uma resposta urgente e coordenada. As Nações Unidas irão apoiar todos os governos para assegurar que a economia mundial e as pessoas que servimos saiam mais fortes desta crise. Mais do que nunca necessitamos solidariedade, esperança e vontade política para juntos superarmos esta crise. Está provado que o vírus pode ser contido. Tem de ser contido. Se permitirmos que se propague como uma praga, sobretudo nas regiões mais vulneráveis do mundo, o vírus matará milhões de pessoas. É necessário alterar a situação atual, em que cada país tem a sua própria estratégia de saúde, para que, com total transparência, se adopte uma resposta global coordenada que ajude os países menos preparados também a lidar com esta crise. Os governos têm de prestar o seu maior apoio ao esforço multilateral no combate ao vírus, liderado pela Organização Mundial de Saúde, cujos apelos têm de ser positivamente considerados. Esta catástrofe sanitária deixa claro que somos apenas tão fortes quanto o sistema de saúde mais fraco. A solidariedade mundial não é só um imperativo moral, é um interesse de todos. Ao contrário do que aconteceu na crise financeira de 2008, injetar capital no setor financeiro, por si só, não resolverá a crise. Não estamos perante uma crise da banca. Na verdade, os bancos devem fazer parte da solução. Não nos podemos esquecer que esta é essencialmente uma crise humana. Fundamentalmente as pessoas devem ser a nossa prioridade, os mais vulneráveis, os trabalhadores com salários baixos, as pequenas e médias empresas. Isto significa apoio a salários, garantias bancárias, proteção social, prevenção de falências e da perda de postos de trabalho. Também significa desenhar respostas orçamentais e monetárias para garantir que o fardo não caia sobre aqueles que menos o podem suportar. A retoma não pode ser feita à custa dos mais pobres e não podemos criar uma legião de novos pobres. A crise financeira de 2008 demonstrou claramente que os países com sistemas de proteção social robustos sofreram menos e recuperaram mais rapidamente. Temos de aprender a lição e garantir que esta crise representa também uma oportunidade única para reforçar a resposta às emergências de saúde e o investimento crucial nos serviços públicos do século XXI. Temos um quadro de ação. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Temos de cumprir as promessas feitas às pessoas e ao planeta. Temos um quadro de umprotegidez das Quantas Temper Bowいた hybrid de pessoas e ao caminho Temos uma com sugestão as VOCFormções um quadro de umpir 씩. Temos um quadro de os